Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um review da minha mesa elétrica da Sali. E por que eu queria uma mesa elétrica? Eu tive muitas dores na lombar, na cervical, no abdômen, por conta da minha profissão e pela falta de reforço, exercícios físicos de forma constante e a pandemia só piorou isso. Então eu retornei às sessões de fisioterapia, que eu já fazia há um tempo atrás, e reforço muscular, que junto da fisioterapia tem o pilates. Até vou mandar um abraço para o meu físio, a Cristiane Rinaldi, que é quem está cuidando dessa parte. E é o que faz muita, muita, muita diferença para você que toca um instrumento musical, que toca no palco, ou como eu que dou aulas, toco, gravo e ainda edito. O que que acontece? Muitas horas sentado durante o dia fazia com que, é lógico, eu não tinha um tempo para conseguir levantar, fazer os alongamentos certos todos os dias, então eu pensei muito o que que eu poderia fazer além de voltar a fazer exercícios, além de voltar a praticar mais, né, atividade física, eu resolvi, procurei, né, no mercado e encontrei a mesa elétrica. Por que que ela ajuda muito? Porque eu tô trabalhando, tô lá editando alguma coisa, ou eu gravei, e quem é músico sabe que gravar um instrumento, tu já tá sentado em uma postura que tem que ser muito policiada, e daqui a pouco tu começa a sentir as costas, mas tu continua a trabalhar. E isso faz com que tu sobrecarregue essa postura e sobrecarregue o teu corpo. Então, a mesa elétrica faz com que, se eu tô trabalhando por muito tempo e eu sinta as costas, além de eu levantar e fazer um alongamento, coisas básicas que todo mundo tem que fazer, eu consigo subir a mesa até a altura que eu quero, né, que ela proporciona, e eu coloco isso na regulagem, e eu consigo tocar ou consigo editar o que eu tô fazendo em pé. Ajuda muito até na questão da circulação, se você pesquisar aí, vai ver que os benefícios são muitos. E existe até tapetes, outras coisas pra fazer massagem nos pés, enquanto tu tá trabalhando em pé, é muito legal, é muito diferente, né, do que a gente via antigamente. Por exemplo, se a gente for pensar em um custo, o custo dela não é uma mesa barata, digamos assim, falando de forma popular, mas a longo prazo ela se torna barata. Eu tive a prova disso com os meus 35 anos, a quantidade de exames que eu fiz de terapias e trabalhos pra corrigir problemas musculares, tenho a sorte de não ter nenhum problema pior, mas as dores eram frequentes. Então, se a gente for pensar desse jeito, né, não é uma mesa cara. E outra coisa, digamos que eu consiga fazer o que eu faço com a mesa elétrica, só que com uma mesa normal. Teria que ter as caixas de som, a placa, numa outra mesa também, se eu quisesse trabalhar em pé. Então, eu teria que ter dois setups, ou teria que ficar passando toda hora computador, caixas e placa de som, quando eu quisesse trabalhar em pé pra outra mesa. Não faz sentido. E, se eu fosse investir em outros equipamentos iguais, pra trabalhar em pé e sentado em duas mesas, o custo seria mais que a mesa, tá? Então, eu não acho um custo alto e, entrando lá, vocês podem conversar diretamente com o pessoal que tá vendendo, pode parcelar no cartão, no boleto. Então, eu tenho que destacar. Eu não tô recebendo nada pra isso, não tô ganhando nada pra isso, mas eu tenho que destacar o atendimento da Sali Brasil. Começando pela Dayana, que foi quem me atendeu tão bem, especialista em ergonomia. Eu só enviei uma mensagem lá no Instagram da empresa e a empresa me respondeu, pediu meu contato e, no dia seguinte, a Dayana já combinou comigo um horário pra gente conversar. E essa conversa sobre a minha rotina de trabalho e a minha necessidade foi feita através de vídeo, chamada, né? E eu me senti muito bem acolhido pela Dayana, porque ela questionou sobre a minha rotina, o meu trabalho, o que que eu fazia. Inclusive, eu mostrei pra ela que eu tocava guitarra e violão e ela tinha um violão lá, no momento que ela me atendeu em casa, né? Na pandemia lá. E ela tinha um violão, ela me mostrou, inclusive, a postura dela tocando violão. Então, pra mim, isso fez total diferença. Se eu tivesse que escolher entre uma marca que não tivesse esse atendimento, né? E fosse mais barato, eu escolheria a Sali Brasil pelo atendimento que eu tive. Então, isso fez toda a diferença na hora de eu comprar, não somente pelo produto que é maravilhoso, mas o atendimento contou e contou muito. E o pós-venda, pra montagem e até uma certa assessoria ali na forma de colocar os cabos, que é uma coisa que me incomoda bastante, eu tive com a Camila, que me ajudou muito e eu sou muito grato. Essas duas pessoas que foram as pessoas que tiveram contato direto comigo. E, inclusive, um probleminha que ela tava tendo de inicialização, que não é um problema, mas elas estavam vindo com um pequeno visor diferente do que seria o tradicional, que é o visor com uma mensagem de erro. E eu tô fazendo esse vídeo aqui muito aleatório, muito espontâneo, até pra te mostrar que a gente tem opções de utilizar algumas coisas no mercado e, muitas vezes, a gente acaba não utilizando por falta de conhecimento ou por achar que isso não é um bom investimento. E eu tô aqui pra dizer que, na minha rotina, já tem mudado muito. Utilizei sentado, utilizei em pé e consigo trabalhar das duas formas. Então, as dores que eu tinha na lombar, principalmente as da lombar, né? Mas eu sempre tive dores nessa região por conta da postura, do violão, da guitarra, elas estão sumindo junto com a fisioterapia, com pilates. Então, pode ser academia, pode ser caminhada, pode ser exercícios em casa, mas enfim. Tu faz o que tu quiser, mas tem que ter um trabalho também junto muscular aí, um trabalho com uma pessoa que seja extremamente profissional também e que apoie e faça com que tu evolua e não sinta dores. Trabalhar de uma forma mais amena, né? Mais tranquila. A gente não precisa ficar fazendo força e sentindo dor o dia inteiro. Então, eu acho que postura, saúde física, saúde mental, essas coisas são tão importantes, né? A ergonomia no trabalho são coisas tão simples e a gente não para pra pensar que isso vai prejudicar a gente se a gente não começar a se observar desde agora. Então, eu vou te mostrar a partir de agora, desde a chegada, um pouco da montagem e a utilização dessa mesa maravilhosa, essa mesa elétrica da Sali e foi trazida pela Sali Brasil. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto